Alô, alô a todos! Aqui quem fala é Luiz Alberto para Betan Designer. Estamos aqui para mais uma vídeo aula de DVD Arquitect e desta feita nós vamos ensinar como rodar um vídeo antes do menu. Isso quer dizer que nosso vídeo estará como a primeira introdução, quando roda o DVD ele vai rodar primeiramente o vídeo e logo após o menu, ele vai cair no menu, ele roda o vídeo e cai no menu. Então aqui nós voltando aqui ao nosso antigo menu que tínhamos em aulas passadas, no ano anterior nós ensinamos como colocar um vídeo no menu. Então hoje nós estaremos ensinando como colocar um vídeo de introdução antes do menu, que ele possa rodar o vídeo e cair no menu. A pedida do internauta que postou na minha página, estaremos atendendo a esse pedido aí. Essa é uma aula muito interessante na construção de um DVD. Então, vamos lá! O que determina a introdução de um DVD é, aqui no DVD Arquitect, aqui no Project Overview, o que nós vamos colocar, é esta marcação aqui. Ela tem uma estrela, ela tem um quadradinho ali roxo, né? E ele está então, isso quer dizer que ele está em setDisk Star, que é essa marcaçãozinha aqui, né? E o que nós possamos fazer então é inserir, né? SetStarItem. É o que nós vamos fazer no vídeo que nós vamos colocar aqui, de introdução. SetStarItem, então, introduz essa introdução. Então, vamos lá, vamos ver lá. Então, eu vou, eu poderia, eu poderia vir por aqui, né? Inserir, inserir med, med aqui, né? Mas também, pode inserir por aqui e também aqui pela, 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 a área de Explorer. Então, eu tenho, então aqui, vou vir aqui na minha pasta, né? É, na minha pasta aqui e vou escolher aqui o vídeo que eu quero, que eu quero introduzir ali. Então, eu vou pegar aqui, o, vou pegar aqui o do Betão Designer, né? O meu vídeo ali, né? Eu vou colocar aqui de baixo aqui, fazer o sistema de arraste, né? Então, aí que, aí eu vou passar, então, a introdução, que está no nosso menu para o, para o nosso vídeo aqui. Então, é, botão do mouse na direita e SetStarItem. Então, aí está a introdução do nosso, nosso vídeo. Então, a gente pode arrastar lá para baixo, né? Ou pode deixar ali embaixo. O que nós vamos fazer agora? Vamos configurar esse vídeo para que ele caia, então, no menu, né? Então, nós vamos dar dois cliques aqui e vamos vir aqui na, na propriedade do vídeo, né? Em End Action, ele já está ali, ele está em modo link, não vou deixar em modo link, né? E vamos destinar ele, então, para, para o nome do nosso menu, que é, Pássaro Silvestre, que está aqui, ó. Ó, esse aqui, Pássaro Silvestre. Então, nós vamos direcionar ele para Passos Silvestres. Pássaro Silvestre. Então, e aqui, ele vai cair, e fazer que ele caia, então, no, no menu, no primeiro menu. Aliás, no primeiro botão, né? Ele vai, Destinate Item, né? Destinate Button, né? Então, ele vai cair lá no primeiro, no primeiro, e, Destinate Item, eu vou deixar Start, e, e vamos colocar aqui para, para o primeiro, e é um, é o único, o único botão que temos lá, né? Que ele roda aqui, Link, Pássaros, né? Então, vamos ver, vamos ver como é que ficou, vamos ver aqui no preview, ele vai rodar primeiramente o vídeo, né? E, já vai cair, então, no nosso menu. Então, esperando a ação aí do botão. Mas, tem uma coisa interessante aqui, que nós vamos ver, que ele não, ele não tem, ele não está com condições aqui de voltar ao nosso, ao nosso, a nossa tradução. Nós vamos ver aqui, daqui a um instante. Voltando ao nosso, ao nosso, aqui, ao nosso menu, né? Então, vamos, vamos fazer que aquele, é, fazer que ele, lá, lá do nosso menu, volte, então, para a introdução. Que possamos, então, ver, né? Às vezes, tem um, um filme, um filmezinho assim, bonito, é, muito legal a gente ver, né? Na introdução, e tem, às vezes, detalhes que a gente gostaria de, de ver, então, não, 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 não está, não estamos conseguindo, ver, né? Então, o que eles vão fazer aqui? Primeiramente, eu vou, eu vou, eu vou copiar aquele, aquele botãozinho, já está pronto ali, né? Então, eu vou, eu vou aqui em, em Copy, e vou dar um, um Paste, né? Para que ele, então, e aqui, da, aqui nós já vamos configurar ele aqui, os botão aí, do controle remoto, do DVD. E esse aqui também, primeiramente, aqui também, né? Para baixo, já, já vimos essa, essa aula aqui, uma aula, já apresentamos uma aula aí, de como fazer isso. E aqui, então, nós vamos tirar aqui, dá para também mudar, né? Dá para também mudar aí, ó, a, as cores também, né? E dá para tirar aqui o, a, opa, só clica ali, ele, ele põe a sombra, ou, 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 ou deixa a sombra, né? Então, vamos deixar aqui, sem sombra, vou colocar aqui uma, né? E vamos, então, colocar aqui, aqui no Iniciar, vamos aqui no Edit, nós vamos aqui editar, né? Editar aqui, texto aqui, vamos colocar aqui, voltar, voltar, introdução, voltar a introdução. Nós vamos fazer aquele volte, né? Então, como nós, como nós copiamos, então, daqui do Iniciar Filme, ele deve estar, nós vemos, com as configurações, né? Então, nós vamos multiplicar essas configurações, né? É, desse botão aqui. Então, nós vemos aqui, propriedades do botão, lado direito aqui, vamos no Action, e vamos passar aqui, destinar, então, o voltar a introdução, para, para o Betão Design, que é o nosso vídeo lá. E, quando ele, 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 ele cair, ele vai cair, então, no, no primeiro, é, é, ele vai cair na primeira, no primeiro botão, né? Sempre no primeiro botão. Então, ele, ele vai cair, no, sempre, sempre no primeiro botão. Então, nós vamos ver aqui, o Betão Design, como é que ficou, né? Ele vai rodar, aí, o vídeo de introdução. Então, vai aparecer o nosso menu, né? Aqui, voltar para lá e para cá. Então, aqui, voltar e volta para a introdução. E, ó, aqui, Ele cai no primeiro, iniciar o filme, né? E, depois, aí, a, 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 a critério, né? Do controle remoto, aí, né? Aqui, inicia, inicia os filmes, né? Sim, o filme, a copulação dos filmes. Eu, tô passando aqui o Next, pra, pra frente, né? Então aqui está a nossa construção aí da introdução, que roda primeiramente o vídeo e depois entra aí no menu. Então essa foi a nossa videoaula aí de como introduzir um vídeo antes do menu, do menu principal na construção de um DVD. Aqui quem falou é Luiz Alberto para Bentão Design e até uma próxima aí videoaula de DVD Architect. Aguardem!